Mostra o momento em que um motorista e cobrador de um ônibus de transporte público, junto com alguns passageiros, eles salvam a mulher de tentativa de estupro. Olha só a imagem aí. O crime aconteceu na zona sudoeste da capital paulista. Nas imagens é possível ver que a vítima está caminhando e é surpreendida pelo criminoso. Olha a loucura. Ele estava utilizando um boné preto, camiseta vermelha. O abusador obriga a mulher a caminhar com ele como se fossem um casal. E isso chamou a atenção do motorista desse ônibus da linha do metrô Conceição Terminal Vila Carrão, que eles estavam observando. E olha o jeito dela ali que está pedindo socorro. Eles começaram a olhar aquilo ali, acharam aquilo esquisito. Quando o casal entrou na rua, o ônibus parou. Você está vendo aí, todo mundo saiu correndo para socorrer a mulher. O ônibus parou e o cara ainda foi tomar satisfação. Ainda foi conversar com eles ali. Que loucura. Conseguiram livrar a mulher desse estupro de ser levada, sequestrada por esse vagabundo. Por muita sorte. Infelizmente, eles não conseguiram prender o cara. Não conseguiram pegar o cara para levar para a polícia. Mas olha aí, o momento que ela apanha para pegar a bolsa ali, apanha a bolsa no chão e ele finge que é namorado dela. O motorista já começa a desconfiar daquela atitude. Os dois saem abraçados. Na hora que eles dobram a rua, o motorista continua desconfiado e vai devagar. Dobrou, o motorista parou. E começou a observar. E viu que alguma coisa estava acontecendo de errado ali. Alguém chama a atenção dos dois. Os populares que estavam no ônibus saíram correndo. E a mulher foi socorrida graças à atitude desse motorista. Olha aí, ó. Ela pede socorro, ó. Ela faz aquele gesto, né? Volta aí, ó. Ela faz um gesto com a mão e é entendido pelos populares de dentro do ônibus. Olha aí, ó. Ela faz chama como se ela estivesse chamando. E faz aquele gesto para que as pessoas entendam que ela está em apuros. Que loucura isso aí, ó. Aí o povo corre. O povo sai correndo de lá e consegue tirar a mulher das mãos desse vagabundo bandido que certamente ia abusar sexualmente dessa mulher. Graças a Deus, o pior não aconteceu. E ele ainda volta. Como se estivesse chateado. Como se estivesse zangado. A mulher escapou, viu? Graças a Deus e a coragem desse motorista que observou desde a hora que ele abordou a mulher até o momento que eles dobram nessa rua aí.